Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Rafael Silva, vou falar para vocês sobre moto no corredor, distância de segurança lateral frontal e vou falar bastante sobre motocicleta, então vem comigo que a aula ficou especial, cheio de animações. Estrada Fácil Cursos Especializados EAD, link na descrição do vídeo, tá bom pessoal? Quer fazer curso do MOP, Coletivo Escolar Emergência, à distância, consulte aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vamos lá então, o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se no momento a velocidade e as condições do local, da circulação do veículo e as condições climáticas, beleza? Então, com base nisso, eu vou explicar para vocês sobre distância de segurança lateral. Acabei de chegar do serviço cansadão e vim trazer uma aula especial aqui para vocês, hein? Então, o motociclista que bate no retrovisor, ele está cometendo uma inflação de natureza grave, porque hoje não é proibido andar no corredor, você pode andar no corredor desde que você mantenha uma distância de segurança lateral, beleza? Então, vai gerar um acidente. Você, motociclista, toma cuidado quando você estiver andando no corredor, por quê? É correto você dar seta com antecedência, mas uma coisa que você tem que ter conhecimento é que você tem que dar seta. Outra coisa que você tem que ter conhecimento é que as pessoas não dão seta. Então, você está passando pelo corredor ali e você acaba se envolvendo em uma colisão lateral. Quando você estiver andando de moto, a moto é um veículo que equilibra sobre duas rodas. Então, às vezes você fica atrás do carro e você não consegue enxergar o que está além do veículo. Então, você tem que se posicionar de uma maneira que você enxergue o asfalto, mantém a distância frontal e segurança e velocidade compatível. Você pode, sim, andar no corredor, mas tem que ter distância. Nunca fique entre veículos grandes, pessoal. A chance, no caso ali, você se depara com um buraco. Se você não freia, você passa pelo buraco. Se você chama no freio, alguém vem e bate na sua traseira. Então, é muito perigoso você ficar andando atrás do carro. Você não consegue enxergar qualquer coisa que tenha no asfalto. Quando você para entre veículos grandes, o cidadão que está atrás do celular, ele pode vir e bater na traseira da sua moto. Então, um posicionamento desta forma aqui seria ideal, tá bom? Evita aí bastante acidente. Tranquilo? Você que anda de carro, normalmente quando você para muito próximo da linha de retenção, você tem dificuldade de enxergar a sinalização semafórica. E daí você disputa espaço com os motociclistas. Olha aqui na animação, tá vendo? Isso não é legal, pessoal. Então, o que você, condutor de veículo, tem que fazer? Quando tiver o facho de luz na cor vermelha e tiver a linha de retenção, pare um metro afastado da linha de retenção, para que os motociclistas consigam se intercalar na fila e você tenha uma visão perfeita da sinalização semafórica, sem precisar ficar abaixando a cabeça. Tem cidade, pessoal, que eles pintam uma linha de retenção para a faixa de pedestre e uma linha de retenção delimitando uma área para o motociclista. Mas isso não é comum, então, nada impede que você faça isso. Tem motociclista que anda entre a lombada e a guia. Isso é uma infração de natureza grave. Você não está respeitando a distância lateral entre a guia e a calçada, em relação ao bordo da pista, tá bom? Então, isso é infração grave. Essa conduta aqui de passar entre a lombada e a guia. É cultural, moto hoje no corredor, só que gera bastante acidente, tá bom? Olha aí para você ver. Selecionei algumas fotos para mostrar para você. E os acidentes não acontecem só com moto, acontecem com carro também. O carro não mantém a distância de segurança frontal, lateral, e acaba acontecendo aí os acidentes de trânsito, né? Então, não manter a distância frontal e lateral é uma infração de natureza grave, tá? Então, o moto pode andar no corredor, desde que de maneira segura. Muito obrigado e até a próxima. Vá, lê ou deixe o like, se inscreva e compartilhe. Vá, lê ou deixe o like, se inscreva e ative 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 o like.